Um recado para a primeira-ministra britânica e um piscar de olho aos franceses a viverem no Reino Unido. O candidato independente às presidenciais francesas, Emmanuel Macron, visitou o número 10 de Downing Street, onde se encontrou com Teresa May. Macron avisou a primeira-ministra britânica para não esperar favores da União Europeia. Uma saída da União é mesmo uma saída, salientou. O candidato participou igualmente num comício para os cerca de 200 mil franceses a viverem em Londres. É a preservação da Europa do mercado comum da União Europeia que está em jogo. Se não negociarmos bem este Brexit, então todos nós vamos ficar enfraquecidos. E de seguida vamos defender os interesses franceses. Macron apelou também aos talentos para regressarem à França, uma tentativa de sedução também dirigida às empresas bem-sucedidas, incluindo bancos e terras da sua majestade. A primeira volta das eleições está marcada para o dia 23 de Abril.